Tchau, tchau. Né, o que é lá? Né, você não sabe o que é. O quê? O que foi? Né, é o meu irmão. O que você? Eu tenho que ir embora para o seu filho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você é um cara de dinheiro? O que é isso? 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 Então... E aí E aí Tchau. E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não é isso? Você... Você estava fazendo uma espécie de cabal da mulher? Ah? Você estava muito longe, não é? Você... Você estava fazendo uma espécie de guarda? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.